A personagem Estelinha de Chocolate com Pimenta é interpretada por Marcela Barroso. Nos capítulos finais, a menina irá ficar desconfiada das atitudes de Olga e começará a espionar todos os passos da sem-vergonha. A menina descobrirá um segredo chocante sobre a vida da mulher e irá a desmascarar da pior forma possível. A partir disso, Olga irá sofrer as consequências por todas as maldades que já fez durante a trama e Estelinha será colocada como uma das herdeiras da fábrica. No último capítulo, Estelinha irá aparecer viajando o mundo com o dinheiro que ganhou e o público irá loucura ao ver a menina se dando bem. O que pouca gente sabe é que antes de ter o seu papel em Chocolate com Pimenta, a atriz já tinha feito algumas aparições nas telinhas. Nos anos 2000, ela fez algumas aparições especiais em Laços de Família. Dois anos depois, ela contracenou ao lado de Fernanda Souza, na telenovela Sabor da Paixão, também na Rede Globo. Em 2003, ela interpretou Estelinha em Chocolate com Pimenta, onde foi um grande divisor de águas em sua carreira. Depois desse papel, ela atuou em Senhora do Destino e no especial de fim de ano da Rede Globo, chamado Os Amadores. Já em 2006, ela foi uma das protagonistas em Malhação. No ano seguinte, ela participou da trama das Oito Duas Caras. Porém, depois desta novela, ela não teve o seu contrato renovado com a Rede Globo, e foi contratada pela Record TV, para participar de Bela Feia. Após a explosão dessa novela, ela ficou alguns anos na Record, onde atuou em Vidas em Jogo, José do Egito, Pecado Mortal, Milagres de Jesus e Os Dez Mandamentos. Neste meio tempo, ela também atuou em alguns filmes, como por exemplo, o longa Desenrola, Odeio o Dia dos Namorados e Os Dez Mandamentos, o filme. Em 2021, ela fez sua última aparição nas telinhas, onde ela deu vida à personagem Uriala, em Gênesis, também da Rede Record TV. Atualmente, com a reprise de Chocolate com Pimenta, em Vale a Pena Ver de Novo, a atriz deu uma entrevista, onde se lembrou da energia dos bastidores da novela. Contente por ter seu trabalho sendo reconhecido, ela comentou com suas próprias palavras. Ainda mais quando tem tanto tempo assim, como Chocolate com Pimenta. Pra eu lembrar como eu tava na época, relembrar a história que foi tão gostosa de assistir. Tanto é que sempre reprisa. Gosto de assistir sim. Gosto mais até do que quando é um trabalho que eu tô fazendo no momento. Gosto de parar pra ver. Nesta mesma entrevista, Marcela se lembrou das dificuldades que teve em pegar papéis, quando estava na transição entre a infância para a adolescência. Nostálgica, a atriz comentou. Tenho muitas lembranças frescas nas minhas memórias. São coisas que marcaram a minha vida. Sempre fui muito bem recebida. Fui tratada com muito carinho. Mesmo quando eu comecei quando criança. Era sempre a mascotinha do elenco. E todo mundo me tratava super bem. Me acolheram de uma forma inexplicável. Tenho muito carinho. E guardo muitas lembranças boas dessa época. Porém, Marcela ressaltou que ela teve mais dificuldades ainda em conseguir um trabalho na vida adulta. E por isso, resolveu escolher uma nova profissão. Como espécie de segundo plano. Hoje a atriz está estudando odontologia. Em uma faculdade renomada de São Paulo. Quando foi questionada sobre o seu curso. A atriz disse. Tô adorando. Tá sendo uma grata surpresa. As matérias mais práticas de odonto vão ser mais pra frente. Mas eu tô super animada. Eu estou adorando. É uma coisa nova. Uma outra forma de estudar. De aprofundar. Um plano B dessa minha carreira. Infelizmente, a profissão de atriz é muito instável. Tem hora que as oportunidades vão ficando mais escassas. Queria algo que pudesse contar pra sempre. Hoje, Marcela está com 30 anos de idade. E já esteve envolvida em diversas polêmicas. Em 2019, ela terminou um namoro de 8 anos. Com o ator Rick Tavares. Após 2 anos solteira. Ela engatou um relacionamento com o advogado Luiz Fernando Pinto. De 41 anos. Com quem se casou durante a pandemia. Como estávamos vivendo isolados. A atriz optou por fazer uma festa pequena. Apenas para a família e os amigos. Quando questionada sobre o casamento. A atriz disse. Do jeito que a gente sonhou. Foi um momento muito feliz e especial da minha vida. Casei com a pessoa que eu amo. Nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar uma festa. Que foi rodeada de amor e carinho. A gente queria uma comemoração com pessoas que convivem com a gente. E amam a gente. Então foi incrível. Ela também é madrasta de Nicolas. Com quem tem uma ótima relação. Porém a atriz não dispensa a vontade de ter mais uma criança. Com suas próprias palavras. Marcela contou. Eu quero muito ter um filho. Nos próximos anos é um plano. Mas não para agora. Mais para frente. Em suas redes sociais. A atriz conta com mais de 350 mil seguidores. Em uma de suas últimas postagens. Ela apareceu ao lado de sua família. Comemorando o Natal na praia. As fotos renderam milhares de comentários e likes. E os fãs da atriz foram a loucura. Uma fã comentou. Que família linda e abençoada. Deus te abençoe e ilumine grandemente vocês sempre. Outro fã disse que veio até o perfil dela. Através da novela Chocolate com Pimenta. E comentou. Nem parece a estelinha de chocolate com pimenta. Como você está grande e bonita. Não perco um capítulo. Adoro a sua atuação. Muito sucesso. Linda sua família. Em uma outra postagem. Ela publicou uma foto de biquíni. Que também deu o que falar. Os fãs ficaram chocados com o corpo esbelto da mulher. E uma admiradora disse. Uau, que corpo lindo. Você deveria estar trabalhando como modelo. Te adoro muito. Beijos. Outro fã comentou. Está linda Marcela. Quando te vi no Vale a Pena Ver de Novo. Tive que procurar as suas redes. Já comecei a te seguir. Adoro seu trabalho. E se quiser saber mais sobre a vida dos famosos. É só clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela.